Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Exterminador e no vídeo de hoje vou mostrar como ficou a adaptação que eu fiz para usar esse baú da marca Jive, modelo suporte monokey, tamanho 47 litros na minha CB Twister 250 cilindradas. Depois de muita pesquisa e procura, resolvi adquirir este modelo e sim, comprei ele usado e foi um ótimo custo e benefício. Este modelo possui uma chave codificada e lente a esfumir. E por dentro, como podemos ver, contém uma fita elástica para prender os objetos no baú e assim evitar que eles fiquem soltos e batendo ali dentro. Feito em polipropileno mais polímero de tratamento UV, garante alta rigidez estrutural com seu design moderno e esportivo. Para quem não sabe, a Jive é uma marca italiana. Vou mostrar as dimensões do baú para vocês poderem ter uma ideia do tamanho dele por dentro, aproximadamente. De comprimento, possui 54 cm. De largura, 34 cm. E de altura, na parte de baixo do baú, 20 cm. E mais uns 10 cm na tampa, concluindo assim aproximadamente uns 30 cm de altura. Segundo a fabricante, ele suporta até 10 kg. A chave não sai com o baú aberto. Ela fica travada até fechar o baú. Porém, se virar ela com o baú aberto, pode sim removê-la. Então, muito cuidado. Este mecanismo serve para evitar acidentes como esquecer a chave dentro do baú. Para remover o baú, é muito simples. Basta inserir a chave e apertar o botão da trava do baú na base. E assim como outros modelos, só é possível remover o baú com a própria chave. Este modelo, por ser de encaixe monokei, a base não tinha furação para o meu bagageiro da marca Scan. E para poder usá-lo, cortei uma chapa de aço para adaptá-lo e nela fiz os furos para encaixar a base no bagageiro. Entre a chapa e o bagageiro, coloquei um pedaço de borracha de câmara de ar para evitar arranhar e ficar batendo o baú. E para não danificar a base, resolvi fazer um pequeno corte na cabeça dos parafusos. E mesmo depois de usar por mais de 5 meses, não precisei nem reapertar os parafusos novamente. Então pessoal, resolvi gravar este vídeo apenas para mostrar como é possível adaptar e usar o baú monokei com a base M5 da GIVI em motos menores. Pois não achei nenhum outro vídeo com essa informação na internet. E não consegui ajuda nem com os próprios mecânicos da Honda. Espero que tenham gostado do resultado, pois eu uso diariamente o baú e só de não precisar ficar levando a mochila pesada nas costas, já é um grande conforto e alívio. Então, eu uso e recomendo. Este detalhe dentro do baú serve para, se caso o usuário do baú, queira adquirir um dispositivo da própria fabricante e usar fita LED para iluminar o baú com as luzes de freio e pisca, tornando assim fácil e prático de retirar o baú sem remover os fios. E como pode ver, este baú suporta até dois capacetes tamanho médio dentro dele. Tornando assim muito útil, caso você precise sair da moto e não precisar ficar andando com o capacete no braço. Essa borracha nas bordas é excelente, pois evita que entre água ou até mesmo poeira nos seus pertences dentro do baú. Pois caso venha pegar uma eventual chuva no caminho, pode ficar tranquilo quanto a isso. Essa almofada da Jive é ótima, dá mais conforto para o garupa, pois ajuda no apoio por ser super macia, além de dar um charme a mais no design do baú com a própria moto. Vou deixar na descrição deste vídeo o link para conhecer o produto no site oficial da Jive, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida. Então é isso, espero que todos tenham gostado deste vídeo, que fiz com muito carinho, e se puder deixe o seu like, ajuda demais o nosso canal a crescer. E não se esquece também de se inscrever e ativar o sininho de notificações para ser notificado nos próximos vídeos aqui no canal. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Música Música Música